Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica dentro e fora da Fazenda 14. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, o Chay se posicionou ontem no Link Podcast. Ele deu uma entrevista uma semana depois de ter sido expulso da Fazenda, né? O Link Podcast é apresentado pelo Lucas Self. No papo, ele tava falando da experiência na casa, contou os bastidores da participação no casamento às regras da Netflix e desabafou sobre a Deolane Bezerra, com quem ele teve vários atritos dentro do programa, tá? Em determinado ponto da conversa, o Chay deixou claro que não quer contato com ela aqui fora e disse, ela atrai muito fácil as pessoas. Você é uma pessoa igual papel higiênico, limpou a bunda e jogou fora. Daí o Lucas Self perguntou, você acha que ela usa as pessoas e descarta? E ele, demais, eu não tô falando de relacionamento. Eu tô falando de tudo. Não conheço e nem quero conhecer o que aconteceu no relacionamento dela. Pra você ver, o cara se matou de medo dela. Olha como é a pessoa. É claro que na mesma hora, o Lucas Self falou que não era pra ele falar aquele tipo de coisa. Rapaz, não fala isso, pelo amor de Deus, não mexe com coisa séria. Aí ele disse, lá dentro, eu falei, não vou mais usar isso, só que, né? Não foi a minha intenção. Pouco tempo depois do comentário, ainda na live, o Chay voltou atrás e disse, meu pedido de desculpas por ter me expressado errado. Não foi minha intenção interferir em assuntos passados e falar dessa maneira. Me desculpem. Depois, a assessoria do Chay emitiu uma nota pra tentar passar o pano nessa gafe do moço. E aí disse o seguinte, dessa vez não foi diferente. O peão respondeu de forma equivocada sobre assuntos pessoais e pertinentes apenas à Deolane. Diante de tal fato, Chay voltou atrás na live e se desculpou por sua expressão equivocada ao falar do antigo relacionamento da peoa. Pois muito que bem, daí a equipe da Deolane, é claro, que se posicionou diante de tudo isso, né? E nas redes sociais, eles disseram o seguinte, olha só. Nós, familiares e a equipe da Deolane, enviemos a público repudiar a fala abominável que o Chay teve em seu último podcast, culpando a Deolane pelo terrível fato da morte de Kevin. Chay, você não sabe a dor e a angústia que a Deolane sentiu naquele dia e que sente até hoje. Você não sabe a luta daquele dia pra tentar desesperadamente salvar a vida do Kevin. Você não sabe a enorme luta que foi percorrida por Deolane e sua família pra tentar esclarecer o fato ocorrido naquele dia. Logo, você que tanto falou sobre defender a família, vem a público falar e opinar sobre a morte de alguém que foi e é tão importante pra Deolane, imputando a culpa. Sabemos que tendo uma vida pública, as pessoas se acham no direito de julgar a vida do outro. Mas somente nós e a Deolane sabemos a dor que ela sentiu com a perda do Kevin. Ao mesmo tempo que ela sofreu o luto, ela ia atrás de justiça. E é muito triste ter que ouvir uma pessoa que não a conhece, não sabe da sua história, julgar um episódio tão trágico como a morte de um grande amor, que foi o Kevin na vida da Deolane. Não tente manchar o amor que a Deolane tem pelo Kevin até hoje. Um amor que nunca se acabará. A irmã da Deolane, a Daiane, também se manifestou no Twitter e disse o seguinte. Só Deus e minha irmã sabem a dor que ela sentiu com a perda do Kevin. Ela lutou tanto, estudou tanto pra tentar entender o que aconteceu. Dentro dela mora uma dor que não tem alívio, uma dor que nunca vai passar. Ela teve que se acostumar com essa dor. Às vezes pegamos ela pelos cantos chorando. Shai, você é um lixo. Tocar no ponto fraco de alguém por mídia, dinheiro ou algo do tipo é tão sujo. É o jogo mais baixo que você poderia jogar. És digno de pena. Babado, né? Bom, a história rendeu. O Shai, nas suas redes sociais, pediu desculpas. Meu pedido de desculpas por ter me expressado errado. Não fui a minha intenção interferir em assuntos passados e falar dessa maneira. Me desculpem. Mas aí, já era tarde demais, né? Rendeu. Pois bem. Thomas Costa segue falando sobre as maldades que a Deolane fez com ele durante o período que ele teve na fazenda. Em entrevista ao programa A Hora da Venenosa, ele se abriu sobre a decepção ao conviver com a Deolane, assim como outros membros do Grupo A. Ele disse, O Lucas eu não vou falar porque eu já conheço ele há muito tempo. Eu já sabia que ele era assim. Mas a Deolane e a Pétala eram duas pessoas que eu conhecia já. Aí, falando só sobre a Deolane, ele disse, Ela é uma pessoa cruel. Ela é má. Ela gosta da desgraça. Ela gosta do pior acontecendo. O Thomas ainda previu um cancelamento dela. Pelas coisas que ela faz, o jogo dela, desumano, as coisas que ela faz nunca foram feitas no reality. São coisas pesadíssimas. Já cancelaram pessoas por muito menos que isso. Lá dentro se transformou nisso. São dois lados e um lado quer matar o outro. Estão usando das piores falas, das piores acusações, pra realmente matar as pessoas lá dentro. Babado. Pois bem, o Vini foi o sexto eliminado de ontem. Eu contei todos os detalhes no vídeo que saiu mais cedo e que você pode conferir aqui nos cards de informação, tá? Ele participou da cabine de descompressão com o Lucas Selfie. E ali, naquele momento da entrevista, ele assistiu pela primeira vez o momento em que a Ingrid O'Hara jogou cocô de cavalo nos pertences dele. Logo depois do fim do VT, o comentário dele foi o seguinte. Bela bunda. Sim, ele disse. Bela bunda. Isso porque quando a Ingrid foi pro quarto, ela tava só de biquíni, né? Aí o Selfie perguntou. O seu comentário é bela bunda, Vini? E ele contém ironia, gente. Não me cancelem por isso. Ela é uma VTzeira, né? Tava frio naquele dia. Tanto é que eu tava de casaco. E ela vai jogar bosta nas minhas coisas com fio dental? Zero higiene, por sinal, Ingrid. Que vergonha. Aí o Selfie ainda provocou. Mas você acha que ela é VTzeira pelo fio dental? E o Vini, por todo o contexto. Ela pensou desde o início no que ia fazer. Nas frases de ter feito isso de fio dental, foi tudo muito bem pensado. Ela é uma pessoa que trabalha com geração de conteúdo e gerou o conteúdo dela. Esse é um dos meus arrependimentos de não ter reagido. Aquela caixinha dela devia não ter cem quantos mil reais em maquiagens e perfumes. Babado. Pois bem. Corta pra dentro da Fazenda 14. E hoje de manhã, durante o trato dos animais, a Ruivinha comentou sobre o Vini com o Pelé. Planta é ele que ficava o dia inteiro de cara fechada. Pois bem. Amanhã até que foi tranquila na sede, tá? E o dia começou animado pra Bia e pro André. Eles estão cuidando da vaca e do touro, depois das delegações do Pelé, né? E tiveram um problema daqueles pra colocar o cabresto na vaca. O Irã tentou ajudar eles, mas o pessoal do Grupo A sofreu até resolver o problema. Aí eles conseguiram colocar, ficaram felizes e tal. E aí a Bia perguntou pro Irã se a vaca conseguia dar coice. E ele disse que sim, né? Depois de colocar o cabresto na vaca, a Bia contou pro André e pro Irã. Puxa vida, ela me cagou inteira. A vaca cagando, espirrando tudo em mim. Não tinha pra onde eu fugir. Bom, eles riram, se divertiram. Ela fez até o trato da vaca rápido. Voltou e acabou, né? Indo pro quarto dormir e descansar. Bom, já Deolane reclamou bastante do trato dos animais. E do tanto de tempo que demorava pro laguinho tá enchendo, tá? Enquanto ela esperava, ela tava conversando bastante com a Moranguinho. As duas únicas acordadas na casa. Ela chegou a dizer que dependendo da bebida que tiver na festa hoje, ela vai entornar os caneco tudo. Porque ela quer acordar de ressaca pra cuidar das galinhas amanhã. Será que, caralho, vai liberar um uísque pra doutora? Pois bem. Aí, ela tava conversando com a Moranguinho e disse. Quando eu tava aperreada, eu chamava o Carlinhos. O Carlinhos Maia. E quando ele tava me aperreado, ele me chamava. Fico imaginando o que ele me diria agora. Aí, ela conversando com a Moranguinho, a Moranguinho ainda disse. Tudo que eles queriam, o grupo B, era ser o grupo A. Kerline te mandou mensagem. Débora chegou aqui se passando de amiga, querendo tá junto. Thomas querendo montar grupo. E Ruivinha foi no seu salão pra ver se te encontrava. A Moranguinho ainda falou que vê inveja pra cima da Deolane. E que o grupo B critica, mas que queria mesmo era ser amigo dela. Babado, né? Bom, um lance que rendeu muito na madrugada e que tá rendendo até agora é o vídeo da Pétala. Onde, minha gente, a ficha caiu pra Borboletinha, né? A Borboletinha tá meio que no desespero depois do discurso da Adriane Garisteu. Ela disse. Eu tô me tornando uma pessoa que eu não sou. Por essa pressão de precisar me posicionar, eu tô agindo de forma que eu não sou eu. Hoje, as minhas respostas pra Adriane não era eu. Então, muita gente disse que ela se deu conta que ela tá sendo Deolane e não Pétala. E que agora vai mudar e voltar atrás. Será mesmo? Bom, eu tô de olho e vou te contar tudo isso e muito mais sempre. Aqui no Já Contei. Hoje à tarde, três e meia da tarde, tem a nossa live babado. E eu te espero. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.